Vem daí tu Que moça linda da raça cigana A sua cintura, seu corpo todo gingão Trançava a sua sina na palma da minha mão A sua cintura, seu corpo todo gingão Trançava a sua sina na palma da minha mão Ai, 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 cigana Ai, 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 cigandinha Ai, 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 cigana Cigana tu vai ser minha Ai, 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 cigana Ai, 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 ciganinha Ai, 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 cigana Cigana tu vai ser minha Música Ai, 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 cigana Ai, 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 ciganinha Ai, 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 cigana Cigana, tu vai ser minha Ai, 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 cigana Ai, 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 cigana Ai, 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 cigana Cigana, tu vai ser minha Música 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 Música